Música Nós estamos na Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Um espaço aqui em São Paulo conhecido para abrigar exposições, cursos, eventos literários. O que aconteceria se nós oferecêssemos aos frequentadores desse espaço ferramentas capazes de fazer com que personagens conversem com seus leitores? O que surgiria dessa experiência? Música Música Autômatos Poéticos propõem a criação de experimentos baseados em robôs de conversação. Para isso, nós realizamos um workshop laboratório, onde mesmo pessoas que nunca trabalharam com essa tecnologia, possam criar a partir dela. Robôs de conversação, também chamados de chatbots, são programas que simulam uma conversa tal como aquelas estabelecidas entre humanos via internet. São basicamente sistemas que contêm uma rede de associações para determinados termos ou frases. Música Autômatos Poéticos propôs, então, que os participantes do workshop pudessem dar vida a personagens utilizando recursos desta tecnologia, permitindo que se criassem entidades capazes de responder as sentenças de seus interlocutores. Eu tive a ideia pré-inventada mais ou menos na época em que eu descobri o curso. Foi uma ideia para um conto, na verdade, mas eu não escrevi. A ideia da personagem é que ela vem do mundo fictício, que é um mundo cujos países são os gêneros literários, poesia, ficção científica, fantasia. E essa personagem é uma aventureira que já passeou por todos os países daquele mundo e veio conhecer o mundo real. Bom, o meu personagem é o Zé. E o Zé tem um café pequenininho, uma portinha, um sobrado antigo em Vila Mariana. E ele já era um personagem que eu tinha e eu escrevia histórias semanais de coisas que aconteciam nesse café. E aí, com a oportunidade de aprender a fazer uma inteligência artificial, o Zé era um personagem que eu considero simpático, familiar para mim, e que já estava pronto. Então, a gente está tentando dar uma vida aí para ele. Quando eu pensei no personagem, eu pensei em brincar um pouco com a internet, que a gente nunca sabe com quem a gente está conversando. É um lugar comum na internet. Então, eu pensei em fazer uma pessoa que conta uma história. Ela conta que ela está presa numa casa, que ela não consegue sair, que ela foi presa por parentes. E a história dela é meio rocambolesca mesmo. Então, eu queria criar essa dúvida. Essa pessoa que está conversando comigo, essa inquieta em plate, ela está falando sério, ela é maluca, a história dela é verdadeira, ou não é, ou não é nada disso. E os personagens que ela vai se referindo também servem para deixar as pessoas nas dúvidas, porque eles podem ser reais, mas também não podem. E essa é a minha intenção. Eu estava com um livro do Franz Kafka, A Metamorfose, que aborda o personagem dele, fala de uma metamorfose em que ele se vê como se fosse um inseto, no caso, uma barata. Então, aí me veio a ideia de inverter a história, de criar uma barata tentando se transformar ou ter comportamentos humanos, já que o próprio projeto trabalha com uma maneira de escrita que vincula essa criatividade de você, digamos, ser qualquer coisa. Eu penso que é assim que eu entendi. E me senti bem à vontade e gostei bastante. O personagem foi inspirado no Manoel de Barros e meio que a partir da leitura de alguns poemas dele, eu descobri que, na verdade, ele se inspirava muito numa figura chamada Bernardo para compor grande parte dos seus poemas. Então, na verdade, o personagem é uma mistura dessa figura de referência, que é o Bernardo, e da poética do Manoel de Barros. Ele começou no Twitter em 2009. A ideia inicial partiu de um gif do Mucky e da biografia do Porfírio Rubirosa, que eu ganhei. Ele ganhou um concurso de frases da revista Cult. E o prêmio é alguns livros. Entre os livros, a biografia do Burirosa eu ganhei. E juntei com o Mucky, aí veio a ideia. Legenda Adriana Zanotto O que você vai ver no tablet, no celular, no computador que seja o Windows? Acho que foi um desenvolvimento de personagem que eu nunca tinha feito com tanta complexidade. Eu tive que pensar em várias histórias para ela, no tom que ela assume em um diálogo, em como ela reage a qualquer fala que ela receba, como ela lida com outras pessoas. Foi muito enriquecedor para a personagem, para a complexidade dela. É muito interessante essa transição, porque eu acho que ele é um personagem nostálgico retrô, com características antigas. E, no caso, com esse projeto, ele está no futuro também. Ele consegue atravessar os tempos. Quando eu escrevi no projeto, a intenção era me desafiar a escrever, tentando adivinhar o que as pessoas iam perguntar, a reação das pessoas para eu poder escrever as respostas. A dificuldade está nessa mesmo. A gente não imagina o que o interlocutor vai dizer, o que o leitor vai pensar, ou como ele vai reagir diante dela. Aí, eu sei que eu cheguei em um ponto que eu separei o meu leitor em quatro tipos, por exemplo. O leitor que entra para brincar com ela e faz propostas mais absurdas. Tem o leitor que leva a sério a história e trata como se fosse um romance de mistério. Tem o leitor que testa ela de uma maneira tecnológica, se ela é um robô e fica fazendo perguntas sobre a Samia, por exemplo. A quarta possibilidade são as pessoas que querem saber sobre ela. querem saber a idade, querem saber o filme preferido, querem saber de onde ela veio. Então, eu procurei trabalhar com esses quatro interlocutores. O projeto, quando você faz a criação da linguagem, você se projeta na pessoa de quem vai conversar, imaginando todas as possíveis perguntas. É um diálogo virtual, mas que se aproxima muito de um sentir humano, porque o personagem que eu criei está se transformando. Várias noções que eu tinha só do ponto de vista mais teórico mesmo e abstrato, elas acabaram se materializando no robô. Então, até essas dinâmicas mesmo da linguagem, essa questão de como o acaso pode ser significativo. Então, vários momentos que o robô entrava no modo randômico, mas, mesmo assim, ele mantinha um fio de conversa. Então, essas observações, essas constatações, todas que eu estou tendo com o robô, elas estão alimentando muito a minha reflexão do ponto de vista mais prático, eu acho. Para mim, funcionou como um desbloqueio. Eu tenho um vício na escrita de usar muita adjetivação, de colocar não, escreve uma frase, ah, não, no entanto, essas conjunções adversativas, elas não eram bem trabalhadas. E, graças ao robô, eu fui impelido a modificar isso. Se não, o diálogo não conseguia. Então, foi uma coisa que está me ajudando bastante, está destravando na escrita e até na comunicação também. Eu, como escrevo, não conseguia pensar em programar perguntas e respostas. Então, eu acho que é um processo inusitado, diferente. Eu nunca mexi com programação e nunca nem pensei nisso. Quer dizer, foi uma coisa que me puxou bastante. E foi surpreendente para mim. Foi surpreendente também entender, e só fazendo você entende como funciona uma inteligência artificial. E ainda não sei... Obrigado. Legenda Adriana Zanotto